Eu sei que tu suspiras em minha vida E sempre que eu te quero e te adoro Tu vives em meu pensamento Agora me arrependo Se eu te deixei chorar Nunca te falei de mentira E sempre te falei de verdade Quero que esqueças o passado E voltes ao meu lado E tenhas compaixão Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you 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 Eu nunca te falei de mentiras Eu sempre te falei de verdade Quero que esqueças o passado Que voltes ao meu lado Que voltes ao meu lado E tenhas compaixão Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Forgive me, give me peace of mind All I need is time All I need is time To prove my love for you Forgive me, give me peace of mind To solve your love for you Forgive me, give me peace To prove my love for you Forci remnant Now you've made peace of mind I want to be λords Now be fine